Música Um atropelamento chamou a atenção dos moradores de Pareci Novo no início da tarde dessa segunda-feira. O acidente ocorreu na RS-124, estrada Júlio José Collin. Segundo informações da Brigada Militar, Luiz Carlos Batista foi atropelado ao andar pelo acostamento da via. O homem foi atingido por um veículo modelo Ford K com placas de Montenegro. A condutora do veículo chegou a prestar socorro à vítima e aguardou a chegada da ambulância no local. Luiz teve ferimentos graves, inclusive fraturas expostas. O mesmo foi encaminhado ao Hospital Montenegro. Devido ao acidente, formou-se uma fila de veículos no local, mas após o atendimento da ambulância, tudo voltou à normalidade. Música